Meu nome é Fabiana, sou formada em ciências biológicas, trabalho aqui no Aquário de São Paulo, trabalho com animais, no caso, com manejo animal. Sou a bióloga responsável pelo setor de mamíferos terrestres. Meu trabalho diário é verificar a saúde, o bem-estar dos animais, fazer a ambientação dos recintos, acompanhar e elaborar as dietas, promover enriquecimento ambiental, estabelecer a rotina de manejo, como os cuidados que a gente tem que ter com eles. A limpeza dos recintos, a montagem, colocar ou tirar estruturas e aí acompanhar também, fazer uma inspeção e um acompanhamento diário dos animais. E falando de um ambiente controlado, como o aquário, por exemplo, o biólogo tem a função de elaborar o recinto, de como oferecer a dieta, a elaboração da dieta, a estrutura. E aí, se tem alguma mudança do comportamento do animal, o biólogo é responsável de informar ao veterinário. E aí, os dois atuam juntos, que faz a observação do comportamento e vê, ah, tem algum problema com aquele animal. E aí, o veterinário, no caso, ele faz a parte de clínica médica. Uma área que ela é bem abrangente, então necessariamente, ah, eu vou fazer biologia, eu vou trabalhar com os animais. Não necessariamente, porque dependendo da região que você mora, às vezes você não vai ter uma área de atuação, mas você pode ter outras áreas de atuação como biólogo, dependendo da área que você mora. Hoje, acho que a biologia acabou se tornando destaque, porque o momento que o planeta vive, que o mundo vive, é voltado para isso, para a questão ambiental, da conservação, da preservação. A biologia, as ciências biológicas, ela tem várias áreas de atuação, são mais de 50 áreas de atuação. E nos últimos anos, o biólogo acabou perdendo muito o mercado, porque da biologia, acabou se formando outras faculdades, como gestão ambiental ou biomedicina, por exemplo. Se não existisse zoológicos, aquários, setas, em função da degradação do meio ambiente, para mim, isso, sinceramente, seria linda, ainda mais eu como bióloga, se eu tivesse como só atuar com 11 animais em vida livre. Sinceramente, se você virar para mim e falar, o que você prefere, ter o Lemuri aqui ou o Lemuri lá em Madagascar? Óbvio que eu vou dizer em Madagascar. Estou extremamente apaixonada, sabe o que eu falo? É realmente uma opção de vida e é o que eu gosto, é o que realmente eu amo ser bióloga. Não me arrependo em nenhum momento. Assim, meu coração bate por todos, ainda mais trabalhando aqui no aquário com os animais, você acaba se fascinando, porque eu gosto muito de comportamento animal. Trabalhar com comportamento, você olhar o animal e você identificar o que está acontecendo, eu gosto muito, mas os carnívoros, vamos dizer que o coração bate mais forte.